No dia 19 de Abril, estarei no Fórum RH para vos falar do tema Práticas de Gestão de Capital Humano. Abordarei temas tais como a identificação e gestão do talento, a motivação especialmente importante nestes tempos de crise económica e também a importância da cultura organizacional para as empresas. Procurarei elencar as características que definem os vários talentos existentes no Grupo Empresa. Também darei exemplos de casos práticos de motivação que nós fazemos internamente utilizando recursos da casa e por fim falarei da importância que é haver uma cultura interna transversal sem nunca deixar de haver uma identidade própria das marcas e empresas do Grupo. Conte com a sua participação. Até lá! Legenda Adriana Zanotto